O Pronamp foi criado em 2020, no início da pandemia, para apoiar as microempresas e empresas de pequeno porte, que são mais de 7 milhões no país e passavam por sérias dificuldades. Cerca de 62 bilhões de reais já foram disponibilizados pela União para o programa. Mas os recursos foram liberados de forma extraordinária, por conta da pandemia. Por isso, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e relatado pela senadora Cátia Abreu, prevê medidas para estender o programa por mais três anos. Crédito extraordinário não pode se transformar em programa permanente. Então nós conseguimos, numa grande negociação minha e de Jorginho Melo, fazer com que esse programa se estenda por três anos com esse mesmo recurso. Porque as pessoas vão pagando e vão devolvendo, e vai devolvendo para o FGO. Se não for renovado, esse dinheiro vai voltar para o Tesouro. Então esse dinheiro, com essa aprovação aqui, esse dinheiro do retorno dos 62 bilhões e meio, vai continuar por esses próximos três anos, no fundo, alimentando o fundo, para que continue acudindo a essas pequenas empresas que ainda se ressentem com conta da pandemia. Todos nós sabemos. Quem gera emprego nesse país é amigo de pequena empresa.